Fala galerinha, ótima noite a cada um que já nos acompanha nesse momento começando mais um talk show, fala galerinha aqui diretamente da cidade de Rio Maria para todo o Brasil e o mundo, hoje quinta-feira dia 6 de maio de 2021 com oferecimento da Carajás, nutrição animal, qualidade e peso para sua criação abraçando ao Zezinho, ao Ricardo Gouveia, ao Henrique que na semana que vem vai estar aqui com a gente e oferecimento também da Dia 6 Moda, a moda com elegância lembrando que na Dia 6 Moda está com uma promoção dia das mães até o dia 8 de maio com descontos de até 80% preço de mãe para filho na Dia 6 Modas muito obrigado a cada um que já nos acompanha nesse momento você que está aí na expectativa, já acompanhando o nosso talk show meu muito obrigado pelo seu carinho, você com certeza que acompanha todos os dias o nosso programa tá bom? O meu abraço e obrigado pelo carinho, tá certo? a gente já passa a acompanhar tudo a partir de agora o nosso talk show fala galerinha recebendo hoje a mãe e empresária Tânia Lima com oferecimento da Carajás, nutrição animal, qualidade e peso para sua criação em Dia 6 Modas, a moda com elegância eu recebo ela, Tânia, boa noite boa noite, uma boa noite para todos que estão assistindo aí essa programação maravilha, recebendo hoje a Tânia com muito carinho olha Tânia, eu confesso a você que quando surgiu a ideia de te convidar eu fiquei meio apreensivo eu pensei, eu vou convidar a Tânia se ela aceitar, será maravilhoso se ela não aceitar, tudo bem, fiz a tentativa e fiquei muito feliz na hora que você se posicionou se colocando à disposição para estar aqui hoje muito obrigado muito bom ter pessoas como você na terça-feira eu conversei com a Emília ontem eu conversei com a Andréia ela também aceitou e você, conversando hoje com você fico muito feliz obrigado para começar, deixa eu só abraçar aqui a Sheila Maria que está acompanhando a gente a Edna Camilo Rufino e a Sheila Maria já estou aqui deixando aqui o seu joinha tá bom, coraçãozinho e comentando já aqui o nosso talk show Tânia, para começar conta para nós um pouquinho da sua infância onde foi, que cidade foi onde que a Tânia tem os primeiros passos? eu sou de Conceição do Araguaia eu nasci em Conceição do Araguaia vim para a Emília com 8 anos de idade e fiquei aqui até 16 anos minha infância foi tranquila foi uma infância muito boa do lado dos meus irmãos só uma infância boa os seus irmãos moram aqui também? não, a minha família uma parte mora em Tocantins alguns também moram aqui em Marabá maravilha e como é que foi a questão dos estudos? foi aqui também? foi foi aqui, eu estudei um tempo na infância feliz e terminei, concluí o segundo grau no Catejo Pinheiro maravilha e até chegou a casamento, como é que foi? é, assim, como assim é, conheceu o seu esposo como é que foi? conheci ele aqui em Rio Maria né, conheci ele aqui em Rio Maria e na época a gente namorou, eu me casei bem novinha na época eu tinha 16 anos mas não me arrependo de ter casado nessa idade pra mim, meu casamento foi uma bênção né, é uma bênção na minha vida e a gente se conheceu, eu era muito nova primeiro namorado praticamente e assim, e a gente casou meus pais mudaram daqui de Rio Maria e aí eu continuei aqui bem, continuou com o novo esposo? Ademir Ademir, continuou com Ademir continuei com ele só que a gente percebe Tânia que as pessoas entendem que a Rio Modas é sua e do Almir não do seu esposo e como é que é? como é que é essa? é, essa a Rio Modas é nossa só que meu esposo ele fica mais na fazenda ele quase não fica aqui certo né e meu cunhado ele fica na Rio Modas de Xinguara e a gente é uma família graças a Deus uma sociedade muito abençoada meu marido fica na fazenda eu fico aqui meu cunhado fica lá de Xinguara e tem a minha cunhada que fica aqui na Amandos Decidos graças a Deus a gente é um grupo certo e deu muito certo graças a Deus a Tânia é mãe do? Pedro Henrique e Luiz Eduardo e Antônio Miguel três rapazes Pedro Henrique Luiz Eduardo e Antônio Miguel isso muito bem o mais novo até o mais velho quem é? o Pedro Henrique é o mais velho e o Luiz Eduardo é o do meio e o Cássio Linho é o Antônio Miguel e o Antônio Miguel tá com o mais velho agora? três amigos treze? três 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 amigos o Luiz Antônio é Luiz Eduardo eu só repete eu do meio dez anos tá bom repete o nome deles pra mim Pedro Henrique Luiz Eduardo e Antônio Miguel Pedro Henrique Luiz Eduardo e Antônio Miguel isso muito bem quando você percebeu que ia ser mãe pela primeira vez como é que você se sentiu? foi um sentimento maravilhoso é foi já tinha já um certo tempo de casar já tava esperando né sempre quis ser mãe toda vida quis ser mãe eu sempre gostei muito de ser mulher e sempre tive o sonho de me casar e tornar mãe né então quando quando o Pedro veio pra mim foi uma alegria muito grande isso foi em que ano? você lembra isso? o Pedro ele nasceu em 2015 2015 o Pedro já tá com quantos anos vem? 15 15 olha que legal né maravilha muito bem olha quem vê isso aqui que eu tô revelando na idade ele deve tá online não sei se tá talvez esteja abraço aí pro Pedro o Antônio e o outro é o Luiz Eduardo Luiz Eduardo abraço aí aos três obrigado pelo carinho tá bom? deixa eu só abraçar aqui Tânia rapidão o pessoal que já estão aqui deixando o seu comentário a Jeane Barbosa mulher linda admiro muito Deus abençoe amém amém Jeane é meu cliente o Rodrigo Sergueira parabéns uma excelente pessoa obrigada fico muito feliz a Aline Keiber a Tânia é uma mulher forte meio bem linda Deus continue te abençoando minha querida obrigada a Rosália da Silva linda obrigada achei da Maria Tânia uma mamãe linda uma ótima pessoa obrigada todos aí moram no meu coração todos eles muito bem continuando com o nosso tal de chão as pessoas falam que ser mãe é fácil você concorda com isso? nem sempre porque ser mãe é uma responsabilidade muito grande algumas mulheres elas não são mães de verdade não julgando mas assim pra gente ser mãe é muito prazeroso mas existe uma persistência a gente tem que educar os filhos então assim nem sempre é fácil educar mas pra mim é muito prazeroso mas eu não considero uma missão muito fácil muito bem abraçando aqui a pastora Michele Duarte abraço pastor e parabéns pelo dia das mães também boa noite fala galerinha um programa maravilhoso com esta querida Michele beijo a Natália Bandeira também está no carinho com a gente boa noite Natália se tiver alguém que você conhece pode um abração pra todos que estão aí nos assistindo tirando tempinho pra estar assistindo a gente a Natália Bandeira disse Tânia uma pessoa maravilhosa obrigado a Claudinha Silva minha amiga uma mulher guerreira e abençoada amém amém que bom que vocês terem essa visão da Tânia legal muito bem Claudinha abraço e obrigado pelo carinho Tânia agora vamos entrar num assunto agora mais mais pessoal seu né porque isso não é segredo pra ninguém até porque você você passou por um momento de superação tanto que você compartilhou né no Instagram várias pessoas acompanharam esse desafio seu essa batalha que você enfrentou conta pra gente um pouquinho dessa situação que lá pelo Instagram tá dizendo que começou essa batalha dia 26 de fevereiro isso dia 26 de fevereiro eu comecei uma batalha espiritual muito grande né foi uma guerra foi algo que me pegou de surpresa né eu não tava esperando eu fui diagnosticada com um problema de poxa minha elite que é uma infecção muito intensa e eu passei 34 dias internada desses 34 dias 24 foi na UTI isso foi onde? São Paulo eu fiquei internada em redenção depois tive que sair às pressas pra São Paulo e eu tive uma experiência muito forte né uma experiência carnal e uma experiência espiritual também né porque nos momentos mais difíceis que a gente passa é onde a gente tá tem mais intimidade com Deus né então foi uma experiência muito forte eu fui pra São Paulo fui diagnosticada com esse problema com essa infecção chegando lá diagnostiquei também com Covid fiquei foi assim fiquei praticamente entre a vida e a morte é mas o tempo todo o Senhor estava comigo né eu fui muito forte assim porque você ficar internada dois, três dias já não é fácil e você passar 34 dias no leito de hospital na UTI sem saber se vai voltar com vida ou não é muito difícil mas até aqui o Senhor me ajudou maravilha e esse momento que você ficou lá em São Paulo internada quem te acompanhou? só Jesus porque eu não não podia ninguém entrar porque eu estava na UTI meu esposo foi comigo uma sobrinha minha também foi só que eles não puderam entrar porque a entrada lá era restrita devido a pandemia devido ao Covid eu estava numa área vermelha onde eu não podia receber ninguém então assim foi só a minha presença com Jesus mesmo que é a melhor companhia verdade e nesse tempo que você esteve lá internada teve algum momento que você pensou em desistir? teve momentos difíceis mas de existir não eu levei uma foto do meu marido dos meus três filhos e coloquei assim tinha uma bancadinha assim coloquei toda vez que eu olhava aquela foto eu tinha esperança e tinha força porque eu tinha que lutar pela minha vida não só pela minha vida mas pela vida dos meus filhos da minha família então assim foi um momento muito marcante tive momentos difíceis mas até eu não perdi nenhum momento em todo esse tempo lá internada lá em São Paulo o que você mais pensava? nos meus filhos com certeza pensava mais nos meus filhos era quando eu pensava neles que me tinha aquela vontade de viver pra mim não desistir passei muito medo muito medo porque a situação que eu passei com uma situação assim bem delicada né mas quando eu lembrava deles eu renovava todas as minhas coisas maravilha muito bom conversando com a Tânia Lima da Rio Modas um abraço a todos obrigado pelo carinho vamos voltar aqui pra galera que já estão deixando aqui o seu joinha o seu comentário vamos lá pra galera acompanhando a gente aqui deixa eu conferir aqui a Natália Bandeira a Claudinha já falei a Edna Camilo Tânia um exemplo de mãe te admiro muito olha aí também te admiro demais a Rosimeide Soares linda poderosa boa noite boa noite a Dina Moraes tem uma amiga maravilhosa isso aí a Dina é uma amiga maravilhosa mesmo um abraço e a Creuza Amâncio e a mamãe é, é mesmo? é, é ó, que legal tá onde ela? ela tá, ela hoje atualmente ela mora em Balsas do Maranhão Balsas do Maranhão? tá em Balsas do Maranhão ó, que legal parabéns a Creuza Amâncio né? beijo é, Amâncio é, Creuza Amâncio Creuza Amâncio parabéns obrigada pelo carinho feliz dia das mães tá aqui do meu lado as filhotas né? que legal ela é uma mãe pensa numa mãe é é após ter superado essa batalha que você passou o que mudou na Tânia? muita coisa é é é eu eu assim automaticamente eu vamos supor não que eu eu tive que dar uma desacelerada né? é o meu ritmo de vida a vida que eu levo hoje assim eu conciliar ser mãe é trabalhar né? ser esposa tudo isso a gente tem que conciliar então assim foi uma experiência muito forte por quê? Porque hoje, em tudo eu dou graça Até pelo simples café Pela respiração, por tudo Então mudou muito, se eu tinha gratidão a Deus Hoje eu tenho muito mais Então mudou tudo na minha vida Hábitos alimentares Você teve que mudar alguma coisa? Sim, alguns hábitos Eu sempre tive uma alimentação saudável Só que eu tive que mudar Devido a Não sei se é nesse sentido a pergunta Mas devido a cirurgia eu tive que mudar A minha alimentação Porque foi uma cirurgia feita Então assim, atrapalha um pouco Mas assim, sobre hábitos alimentares Normal mesmo Minha alimentação eu considero uma alimentação saudável Maravilha, muito bem Olha gente, um abraço para a Valda Rezende Ela está dizendo Pessoa linda Esse, pô, corte-me de verdade Um abraço para todos vocês Que estão aí elogiando E vem nessa pessoa Tendo essa visão da Tânia Olha, eu tenho que confessar As pessoas que estão aqui Dando o seu joinha Compartilhando e tal Comentando Acompanhando a gente ao vivo Que nós temos que destacar aqui Tânia Que você realmente passou Por um momento de superação E a gente tem que glorificar a Deus Todos os dias Todos os momentos Todos os momentos Por você estar aqui Amém Amém Eu não sabia em detalhes o que você tinha passado Mas quando eu descobri Eu falei Rapaz, essa entrevista vai ser maravilhosa É um testemunho De gratidão Exatamente Você está aqui E está tendo essa oportunidade De mostrar E de passar para as pessoas Esse momento de superação Que você passou Foi uma das coisas Que eu mais falei para Deus Assim, eu sempre fui uma pessoa muito grata Assim, em relação Eu sou evangélica Desde os meus 13 anos de idade E sempre gostei muito De falar de Deus Então, quando eu me encontrava Lá naquele leito de hospital Naquela UTI Eu sempre falava Senhor Quando eu sair daqui A todas as oportunidades Que eu tiver Eu vou testemunhar Porque o milagre Que o Senhor fez na minha vida Foi um milagre muito grande Maravilha A gente fica muito feliz por isso Um abraço a todos aí Que já está acompanhando a gente A Maria Edileuza Minha sogra Minha segunda mãe É mesmo? É Ela ainda Pagando presente Maria Edileuza Gomes Isso Amo muito Minha Nora É Minha sogrinha Ela é um amor de pessoa Uma mãe excepcional também A Tânia está com moral com a sogra Então Aí também Legal O Luciano dos Santos Também está no carinho para a gente Abraço Viu Luciano Obrigado pelo carinho aí Acompanhando aqui o nosso talk show A gente tem percebido A sua aproximação com Jesus Através de um devocional Lendo a palavra de Deus Como surgiu essa ideia? Diretamente você põe uns vídeos No Instagram Lendo a palavra de Deus Como é que surgiu essa? Do devocional? Não Assim Foi Naturalmente Assim Não é que Eu posto todos os dias Mas sempre que eu sinto vontade Eu coloco Porque eu acho que falar de Deus É maravilhoso Assim Se eu pudesse Tivesse tempo de todos os dias Dar uma palavra Postar uma palavra Eu achava muito bom E isso também É uma das minhas prioridades De hoje para frente Sabe? Assim Depois de tudo que eu vivi É Para mim É uma das minhas prioridades Sabe? Mas assim A questão do devocional Foi natural mesmo Não foi assim Planejado Sabe? Porque eu amo falar de Deus Para mim Jesus é lindo Jesus é tudo Maravilha Muito bem Um abraço para a Laura Caroline Pessoa abençoada Amei Acho que a Laura Ela está trabalhando hoje Lá na Carajás Não Estava trabalhando Na Inove eu acho Hã? Na Inove Vai em Nova Isso É chegado Um abraço para ela aí A Cleo Zeny Calácio Um abraço também Foi isso Foi isso Então onde é que é ela? Na Cleo Zeny É Ela é no Anipuri É Mora aqui mesmo Ela mora ali Pera minha sogra Porque a gente não Corre cliente Clientão Boa noite Tânia Mulher guerreira De muita simpatia Amém Amém Um abraço Que Deus abençoe A nossa irmã Em Cristo Tânia Da Rio Oras Amém O Ari Osmar Ari Osmar Da minha igreja também Um abraço É legal Ô Ari Osmar Só tá me enrolando aí Vim Já te convidei aqui Pro nosso talk show E só tá me enrolando Viu É Convidei duas vezes Não esperadinho É Ó Tá convidado Viu Ari Pra nós bater aquele papo Legal aqui No nosso talk show Tá bom Esse aí É Bolsonariano É Você tem uma grande Você tem uma grande Experiência É Na vida familiar E Tem como construir Uma família feliz Olha Toda família É família Tem seus altos e baixos Eu acho que família É renúncia A gente Eu sou muito família Porque assim Meu marido Ele é uma família Muito unida Eu admiro É uma das famílias Que eu mais admiro Não é porque assim Família é quando a gente Conhece de perto Porque as vezes a gente vê Ah É A família Tu fala Não Realmente A nossa família Ela vive O que ela é Né Então assim É Família É renúncia Família é amor Nem sempre É A gente vai Como se dizer Ouvir É As melhores palavras Também É Da família Mas Com certeza São as mais verdadeiras palavras Vem da família Então assim Eu sou muito grata a Deus Pela família Pela minha família Família da Tânia Filha da Deusa E pela família do meu esposo Que foi um presente Que Deus me deu Maravilha Um abraço pra todos Obrigado pelo carinho Abraçar aqui a Renata Rayane Só quem passou Pelo Vale da Morte Saberá o tamanho Da gratidão Que temos ao Senhor Isso É verdade Só quem passou É que sabe Porque falar é fácil Mas viver isso aí Esse frente a frente aí É A gente muda sim Você merece Tudo de bom Minha amiga Diz a Dina Moraes Obrigada A Alice 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 O de Souza Disse Minha Muita simpatia Legal Um abraço Vale também Eu sim Meu parceiro Eu sim Meu prezado Disse o Alinho Osmar Tô te esperando Enfim Amém 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 Glória a Deus por isso Que legal Muito bem Quase finalizando aqui agora Mas como é que você Concilia a vida Familiar com a profissional Com a profissional A vida familiar com a profissional É porque você Tem a sua família O seu esposo Os filhos Em casa Mas aí até ele tem que estar Na remordas Como é que você Conseguia isso Isso aí é um Vamos supor Que tem que ter um jogo De cintura Né Porque eu tenho Tento ao máximo Ser uma boa mãe Sim Tento ao máximo Ser uma boa esposa E tento ao máximo Estar bem presente também Na loja Né Que é onde a gente Tira o nosso pão De cada dia Então assim É Com tudo isso Que aconteceu Na minha vida Eu priorizei Algumas coisas Né E desacelerei Outras coisas Né Então assim É Eu tento dar O meu melhor Né Sempre busco A ser mais família Dar o meu melhor Tanto com os meus filhos Em casa Quanto Na minha loja Né Tá certo que Na vida da gente Sempre tem que ter Uma prioridade Né Então assim Eu vou conciliando Vai Vai dando jeitinho Aqui Um jeitinho ali Mas hoje assim Eu estou priorizando Muito minha família Não que eu deixe A loja De mão Mas assim Eu tento ao máximo Estar dando suporte Ambos os lados Né Maravilha Olha Abraçando a Cleide Tito Essa você Minha pastora Isso Minha mãe na fé Ela disse Deus abençoe Grandemente Sua vida Querida Também Te amo Minha filha Também te amo Minha mãezinha na fé Legal Muito bem Abraço pra Cleide Amamos muito você Afirmou ela aqui Amém Lembrando Eu vi o pastor Elton Teixeira Da Casa da Benção Já convidei ele também Para o nosso talk show Aqui ao vivo Mas eu vou fazer Um convite especial Através dele Para ele participar Aqui do nosso talk show O pastor Elton Teixeira Da Casa da Benção Finalizando já Essa primeira parte Temos aqui Uma última pergunta Porque a Tânia É empresária Ela é bem conhecida É sucedida Aqui no Maria Tem influência No meio empresarial No meio social No meio religioso Que a gente conhece Aqui na cidade de Rio Maria Mas Tânia Já te convidaram Para ser candidata Vereadora? Eita Já me falaram isso Mas as pessoas falam assim Na brincadeira Mas esse é um Esse é um lado Que eu nunca Nunca me identifiquei Mas às vezes Isso rola uma perguntinha É uma brincadeira Mas é uma questão Que eu nunca me identifiquei Sabe? Sei Nunca foi meu forte Assim Pensar em política Não E se te convidaram? Eu recusaria Legal É O A A O A O O O A A A A O O A O O A A O A Ania Ah A filha dela Que me chama De Ana Luisa Escreveu aqui Legal Tem quantos anos Ana Luisa? Tem Nove Nove Pareceu novinha mesmo Aqui No perfil aqui Do Facebook Olha um abraço a todos Obrigado pelo carinho Agora o Na Lata Especial Dia das Mães Já encerramos aqui A nossa primeira parte Com oferecimento Da Carajás Nutrição Animal Qualidade de Peso Para a sua criação Também Dia Cis Moda A Dia Cis Moda Está com a promoção Dia das Mães Até o dia 8 de maio Desconto Até o 80% Preço de mãe Para filho Da Dia Cis Moda Está lá o Odi E toda a equipe Da Dia Cis Moda Esperando por você Tá bom? Passe lá E aproveite As novidades Agora o Na Lata Especial Dia das Mães Com a Tânia Lima Jogo Rato Tânia Se não fosse empresária O que você seria? Se eu não fosse empresária Eu acho que eu seria uma pastora Pastora? Eu acho que eu teria vontade Pelo menos eu teria vontade Eu tenho facilidade de falar de Jesus Que legal Quando você recebe a oportunidade De falar a palavra de Deus Na igreja Você prega ou louva mais? Prega Legal Que legal Muito bem Legal Muito bem Se um dia eu tiver a oportunidade De ir na Casa da Benção Está convidado E saber que você vai pregar Eu vou lá Pois Na hora Não tem problema O Cleide Tito Viu? Deu a oportunidade Para a Tânia E me avisa Tá bom? A Tânia gosta de rir Ou de fazer os outros rirem? Acho os dois É? Eu gosto de rir também É assim Pelo que me falam Eu sou uma pessoa assim Extrovertida e tal Mas eu acho que os dois Eu gosto de rir e fazer as pessoas assim também Em casa Em casa Em casa Eu acho que eu sou mais fácil Fazer sorrir É? Brincam muito com as crianças em casa? Mais ou menos Falando nas crianças Eu vi um vídeo no Instagram Do seu filho Não sei qual Luiz Eduardo É um vídeo dele Parece que ele batia na porta Sim Ou tinha uma mensagem na porta Aí ele entrava E tinha uma Não sei se como parece Uma cartinha Era uma cartinha? Quando eu tava lá Eu queria de certa forma Me manter presente na vida deles Aí eu escrevi uma cartinha Pros dois Porque ninguém ainda não sabe ler Aí eu escrevi uma cartinha pro Pedro E escrevi uma cartinha pro Luiz E coloquei na cama deles Como se fosse eu falando Ele se emocionou muito Foi muito lindo Foi muito lindo Ele é muito emotivo Os três tem personalidade diferente O Luiz Eduardo é aquele Que é mais apegado comigo Então ele chorou muito Ele ficou muito emocionado Mexeu muito comigo também Quando eu vi o vídeo Eu pensei que você tava lá dentro Sabe? Mas será que a Tânia que tá lá dentro? Foi só uma cartinha Um presente Que eu escrevi pra eles Legal Muito bem Eu vi uma verdade Dura Ali na cara Por mais que doura No fundo do coração Pra você é um problema Não Não? Eu acho que ouvir uma verdade Ela pode ser uma solução Sei Porque por mais que a verdade Ela seja dura A verdade Ela sempre é a verdade, né? Então Pra mim Não é um problema É uma solução É Sei Muito bem Olha Deixa eu abraçar aqui novamente A Claudinha Silva Minha amiga Tânia Mulher guerreira E abençoada por Deus Amém Amém A Dalva França Cunha Parabéns para você Minha Parabéns para você Linda Demais Paz do Senhor Paz do Senhor A dona Dalva É a nossa costureira De rocha Ah, a Dalva Se eu não me ver Ela mora na 10 Ali no remoto Não A dona Dalva França Ela mora bem aqui Nascimento Do fundo da casa Construtora Ah, tá Muito bem A Dalva Que eu estou pensando É uma que mora no remoto Que também é postureira É A Aldenir Nelis Ela disse 7 anos Minha mãe Ana Luís Isso A Valdirene Pereira Linda Tânia Obrigada Que grava Nem só Essas vidas Que eles estão falando Mas quando as pessoas Gostam da gente Eles veem a gente Com outros olhos Legal Muito bem Olha Continuando aqui Você é uma pessoa tranquila Como aparenta ser Ou se estressa facilmente Não Eu sou tranquila Graças a Deus Eu sou tranquila sim Porque meu marido Ele já é mais agitado Deus me colocou na vida dele Assim Pra ser assim Um casal assim Mais agitadinho Mais calmo Eu me considero Uma pessoa tranquila Já sentiu Que magoou alguém Com suas palavras? Ah com certeza Se eu falar que não Eu vou estar sendo hipócrita Porque assim Uma pessoa que já tem É a idade que eu tenho Não tem como nunca Ter machucado alguém Com palavras Mas eu sou muito Daquela de De vigiar muito No falar Sabe Mas eu acredito Que talvez Eu não tenha escapado Posso ter magoado Sim Que você gostaria De apagar Na sua vida Se isso fosse possível Eu não tenho vontade De apagar nada Sabe José Augusto Porque o momento Que eu tive Às vezes Tem algumas pessoas Que falam assim Eu não gosto Nem de lembrar O que passou Não graças a Deus Se fosse pra mim Falar assim Ai tem algo Que você queira pagar Nem os dias Que eu tive na UTI Eu não queria pagar Porque Todos os dias Que eu me lembro Daqueles momentos Eu glorifico a Deus E vejo o tamanho Da misericórdia de Deus É com a minha vida Então assim Eu não tenho vontade De apagar nada Da minha vida Olha que você Já passou por desafios Passou por conquistas Muitas 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 Passou por batalha Por superação A gente sabe Que a mãe Tânia Já chorou Já se emocionou Já sorriu Já se alegrou Já viveu fortes emoções Mas de tudo Que você já viu Até hoje A gente tem algum sonho Que deseja realizar Se eu te falar Que se eu Hoje A Tânia Eu sou realizada Como mãe Eu acho Que a gente não precisa De tanta coisa Para poder viver Assim Eu me considero Uma pessoa realizada Se eu morresse hoje Eu morreria Uma pessoa realizada Porque Deus É muito bom comigo Tenho três filhos Maravilhosos Tenho comércio Para trabalhar Então assim É só gratidão a Deus Eu tenho uma família Maravilhosa Que me ama Então assim Eu não tenho muito mais O que pedir a Deus Só agradecer A Cleide Tito Era disse o seguinte Para você Admiro muito você Pelo seu caráter Seu amor Seu carinho Com as pessoas Você é muito especial Amém Também te amo muito Admiro muito Legal Já tomou alguma decisão Que hoje se arrepende? Decisão É Assim A nossa vida É uma decisão diária Você acorda Bota o pé no chão Você tem que decidir O que você vai fazer Mas Pode repetir a pergunta? Já tomou alguma decisão Que hoje se arrepende? Às vezes posso até ter Tomado alguma decisão Que eu me arrependa Mas não que é algo Que marcou tanto Para eu poder estar assim Morta e arrependida Muito bem Abraçando aqui o nosso amigo Adenilson Néis Primeiro Isso O nosso chefe da família É o chefe da família Esse aí Meu cunhado Amo demais Abraço Ele disse Minha cunhada Nota 10 Legal Muito bem Adenilson Abraço Obrigado pelo carinho A oportunidade De um dia Poder Convidá-lo Para estar aqui Vai chegar Abraço Obrigado pelo carinho Acompanhando o nosso talk show Tá bom? A gente sabe também Que você Passou por um momento difícil Com a esposa Com a família A gente está sabendo também Mas não é hora do momento De entrar em detalhes Mas um grande abraço Obrigado pelo carinho O que você queria ser Quando criança? Quando criança? Lá aos 10 anos 11 anos Porque tipo assim Tem crianças Que quando Precisa de os meninos Quando vê um jogador De futebol Ah eu quero ser Naquela época Era famoso Bebeto Romário O Ronaldinho Fenômeno Mas aí Você Naquela época Quando criança O que você queria ser? Para te falar a verdade Assim Eu nunca tive Ai eu tinha vontade De ser médica Ou eu tinha vontade Não Eu não tive assim Essas prioridades Sabe? Sei Mas fui crescendo E Não Acho que eu nem Gosto saber De responder essa pergunta Mas eu não tive prioridade Assim Ai eu queria ser uma médica Ou eu queria não É Eu igual te falei Eu amo muito Falar de Deus Então desde meus 11 anos de idade Praticamente Eu sou envolvida na igreja E tal Sabe? Eu acho que desde pequeno Que eu tenho esse chamado Se fosse eu iniciar alguma coisa Eu queria ser uma pastora Ah legal Muito bem Um abraço Para a Clê de título E a Dina Moraes Aqui mandando mais mensagem Para a gente Obrigado pelo carinho Está acompanhando aqui O nosso talk show A Tânia tem um medo Medo? Acho que todos nós temos medo Chega uma Certa Faz na vida da gente Que a gente tem medo Mas assim O que eu tenho Priorizo mais É a minha salvação Sabe? Às vezes eu tenho medo De Jesus voltar para mim E eu não estar preparada Sabe? Mas a vida da gente É um desafio Todo dia a gente Tem um desafio diferente Eu sempre falo que Às vezes quando eu acordo Que eu vou dar um aluno Lá no Instagram Eu falo Ora, vamos vencer os leões Porque assim Quando a gente acorda Já a vida da gente É um desafio Muito bem E uma tristeza? Se eu tenho alguma tristeza? É O diabo que você vai ver No passado No presente Não Eu sou uma pessoa muito feliz Graças a Deus Legal Não tenho tristeza nenhuma Para te falar Assim Ai Eu sou uma pessoa Que algo Me marcou Não Jesus É muito maravilhoso Estou te dizendo Que a minha vida É gratidão Muito bem Um abraço Para o Adelilson Ele falou o seguinte Parabéns Por sua entrevista Dizão Muito legal Obrigado Adelilson Pelo seu carinho A Luciene Pereira Essa é minha cunhada É Minha cunhada Minha esposa Dormir Um abraço Luciene Pereira Obrigado pelo carinho Tá? De todas De todas Acompanhando a gente E uma última pergunta Uma alegria Meus filhos Ter Deus na vida Ter minha família Isso para mim É a alegria maior Minha família Saber que Jesus me deu Minha família Já me realizou Ser mãe Eu sempre Gostei muito De ser mãe Eu não fui mãe Por acaso Eu tenho meus três filhos Na realidade Tive quatro gestações Mas eu perdi um Tenho três filhos Então assim E tenho vários Filhos do coração Nem se contam Os filhos do coração Que eu tenho Mas assim A minha maior alegria É ser mãe É servir a Deus É ter minha família Muito bem Recebendo portanto A Tânia Lima Da Rio Modas Aqui no nosso talk show Fala galerinha Agradecendo a todos Pelo carinho Muitos joinhas aqui Tá chovendo de joinhas Muito obrigado a todos Pelo carinho Olha Pra finalizar O nosso talk show De hoje Aqui com a Tânia Ela vai responder agora Em uma palavra Tânia Sua atividade Favorita É? Minha atividade Favorita Atividade física Ou Qual que é a atividade? Minha atividade Comer Comer? Por quê? Eu no momento Eu não faço atividade física Devido a cirurgia Mas eu Assim Minha atividade física Não é um ponto Não forte Eu sei Outra Outra A Andrea Falou assim Sua atividade Favorita É dormir Eu falei Hã? É Ela falou Eu falei Comer Como é que eu mais gosto? Não gosta de? Eu não gosto Mentira Mentira A sua cor favorita É? Branco 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 Legal Minha cor favorita É branco Muito bem Uma mãe A minha Creuza A Creuza Muito bem Amâncio Creuza Amâncio Tá lá no Maranhão Maranhão O Maranhão Tá no Maranhão A Creuza Amâncio Que legal Muito bom Minha mãe é um exemplo De mulher Uma guerreira Uma vaidade Tem? Tem É? Tem Muitas vaidades As pessoas até brincavam comigo Como que eu conseguia ficar lá no hospital Na UTI E aí eu falava Gente eu não consigo Acordar de manhã E não passar nem um rebocozinho na casa Assim uma maquiagem Porque eu não dava conta De me sentir com cara de doente Então todos os dias eu levantava Primeira coisa que eu fazia Era me maquiar Eu sou muito vaidosa Inclusive você faz até um vídeo Fiz, eu fiz um vídeo Se maquiando com um treco Com um sorim na mão E vamos que vamos Legal, muito bem Que super poder gostaria de ter? Super poder? É Em que sentido? Todo o sentido Poder Visibilidade Elemente Algum poder Poder? É Eu acho que Não Não teria vontade de ler Antes que eu acho Eu me decepcionaria muito Eu acho que Não Não tenho nem Nada de poder A Tânia gasta Muito com? Comigo mesmo É? Gasta Eu parei sempre Fala assim Meu amor Você é uma mulher cara É Legal Muito bem E o que é sagrado pra você? Minha família Minha família Minha família Meus filhos É tudo que eu tenho De mais sagrado Maravilha Muito bem Olha, abraçando aqui Olha a Creuza Que mandou mensagem novamente Minha filha Minha filha Deus te abençoe Grandemente De Cielo O Ayrton Cabral Boa noite Parceiro José Augusto O Ayrton Tá sumindo Tá pra onde Moço? A última vez que eu vi O Ayrton Ele tava em floresta Um abraço aí Viu? O Gil Vecita Valles Também tá no carinho Com a gente É Expiração Disse a Cleide Tito Abraço Viu Cleide? Obrigado pelo carinho Acompanhando a gente Bom, finalizando O nosso talk show de hoje Com o oferecimento Da Carajás É Nutrição animal Com a idade de peso Para a sua criação Lembrando que Na Carajás Viu gente Olha só Lá você encontra Mineral Proteinado E ração Tá bom? Sacaria de 30 E 40 quilos Você pode procurar Carajás Nutrição animal Pra você comprar O produto aí Pra sua fazenda Seu sítio Sua chácara Tá bom? Dá uma boa Alimentação aí Ao seu gado Tá certo? Abraço ao Ricardo Dovei Ao Henrique Ao Zezinho São as pessoas de frente Da Carajás Nutrição animal E também toda a equipe De lá Trabalhando sempre Melhorando a qualidade Da Carajás Da Carajás E também De Assis Moda Moda Com elegância Promoção Dia das Mães Viu? Até o dia 8 de maio Desconto de até 80% É preço de mãe Para filho E Tânia Quem tá com a gente aqui É a Lorena de Paula Tânia Minha amiga linda É uma amorzinha A Lorena Me acompanhou muito Quando eu tava lá Internada E a Emília Carvalho Mulher especial De Cielo Vixe Ela também é muito especial Muitas pessoas Se esperam nela Legal E o Almir Neves Mineiro Meu cunhado Maravilhoso Presente que Deus Nos deu Eita Abraço Cunhado Você é muito especial De Cielo Pra você Obrigada E você também Ô Almir Quero te ver aqui Tá convidado Pra participar Do nosso talk show Viu? Convite já tá Te ama ele Convite já tá feito Viu Almir Pra você participar Do nosso talk show Tá bom? Tá convidado já Convidado Não Convidado não É intimado Viu? A participar aqui Do nosso talk show Tá certo? É só agendar uma data aí E participar com a gente Tânia Olha Fiquei muito feliz De você ter aceitado Esse convite De poder estar aqui hoje Poder transmitir um pouquinho Da mensagem Né? Nessa superação Que você enfrentou E que passou Né? Por isso Que tá viva Com saúde Saudável Isso aí E tá aqui Testemunhando Esse fato Que é muito maravilhoso Eu te agradeço por isso Obrigada Eu te agradeço também Legal Gente Um abraço Obrigado pelo carinho de todos Acompanhando aqui O nosso talk show Finalizando mais um Semana que vem Vai tá aqui com a gente Na segunda-feira O Idelson Gomes Dando uma entrevista Pra gente Na terça-feira Vai tá o Isnaldo Alves E na quinta-feira Vai tá com a gente O Henrique Da Carajás Da Carajás Nutrição Animal Ele vai explicar pra gente Um pouquinho Do que a Carajás Está produzindo aqui Na Cidade de Rio Maria E expandindo Né? Não só aqui na Cidade de Rio Maria Como todo o sul do Pará Expandindo o comércio Da Carajás Nutrição Animal Tá bom? Muito obrigado a todos Pelo carinho Pela expectativa Pelas mensagens A Micaela Pereira Parabéns Pra essa mãe linda Por dentro e por fora Te desejo muita luz Em seu caminho Amém A Micaela A Adriana Gonçalves Também tá por aqui Minha amiga Parabéns Amém Amém Obrigada também Eu te agradeço Abraço pra Adriana E o Janis A Janis Cleia De Siqueira Uma mulher linda Abençoada Uma guerreira Dice ela Vocês me amam Eu aproveitando aqui Gisão Eu queria agradecer Todas as pessoas Que me acompanharam Já que você tocou no assunto Durante a minha trajetória Né? Ele foi muito maravilhoso Comigo Eu recebi Eu recebi Muitas Muitas mensagens Maravilhosas Muitas orações Deus levantou Pastores de fora Né? Muitas mulheres Pra poder Tá orando por mim E assim Eu quero agradecer Todos vocês Né? Que eu não Não estive só Jesus teve comigo E todas as pessoas Também Que estavam lá Pra poder me acompanhar Então é isso aí Quero desejar também Feliz E das mães Pra todas as mamães Em especial A minha mamãe A minha sogra Né? Mas pra todas as mamães Que tem aí No Brasil e no mundo Né? Que Deus possa abençoar Dar sabedoria Pra todos nós Né? Que é o que mais Nós precisamos É de ter sabedoria Muito bem E eu quero aproveitar Hoje seja a oportunidade E desejar um feliz Dia das mães A todas as mães De Rio Maria Do Brasil e do mundo Por esse dia especial Que será no domingo Né? Será o dia das mães Um abraço a todas E feliz dia das mães Pessoas maravilhosas Parabenizar a Tânia Que tá aqui do meu lado E em especial Minha esposa Que tá aqui Acompanhando a gente A Leia Tá bom? Deus me deu Uma esposa linda Maravilhosa Que gratidão É muito bom Linda Maravilhosa Especial Um do seu bem Mais precioso Que são seus filhos Exatamente Os meus amigos Fala assim Desagosto É um cara Surturo Feio desse jeito Tá bom É a minha Então Abraço então Pra minha esposa E pra minha mãe A Maria Irene Tá bom Parabéns mãe Também pelo seu dia Pelo dia das mães Tá bom? O meu abraço a todas E obrigado pelo carinho Gente Uma ótima noite Na semana que vem Tem mais Valeu Tchau